A origem do trauma começa com algo desse tamanhozinho, pequenininho. Começa pequenininho, aí se agiganta. Por quê? Saiu do controle. E aí, o propósito nosso da aula de hoje é como descobrir o trauma do cliente. Como você faz pra conseguir isso? É um assunto mais avançado. Por isso que eu deixei isso já separado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os cinco elementos. E hoje, o objetivo nosso é avançar mais esse assunto. Explorar mais esse assunto. Seja todo mundo bem-vindo! Hoje eu ia falar sobre traumas, né? Traumas, 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 né? Quantos traumas as pessoas têm? Quantos traumas, eventualmente, você tem, né? Quanto sofrimento, quanta coisa difícil, quanta coisa... Ai, meu Deus! Difícil de levar. E o trauma, ele vem de algum... Vem? O trauma, ele acontece de algum ponto. Tem alguma parte em nós que... Fatos que ocorrem, coisas que a gente não quer. E aí vem o trauma. E você fica traumatizada, fica traumatizado por algo que aconteceu, que não era bem o seu plano, né? Planejou algo e o resultado não deu aquilo que você esperava e, eventualmente, aquilo que você não queria que acontecesse, aconteceu e virou um trauma. E esse trauma você começa a carregar pela sua vida, né? E o que a reflexologia pode ajudar? Reflexologia pode ajudar bastante. Eu vou falar pra você hoje o quanto a reflexologia pode ajudar. Nos casos de trauma seu, do seu cliente, né? O objetivo nosso aqui é tratar de você em primeiro lugar. Libertar você das suas dores físicas, das suas dores emocionais. E é o que a gente tem feito com muito resultado, com muita alegria. E depois que você está bem, você se sente capaz de ajudar outras pessoas. É essa grande magia de todo o nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente faz. Não é ter o alívio da dor só pra mim. Não quero que você tenha o alívio da dor só pra você. O alívio da sua dor física, o alívio da sua dor emocional. Eu quero, eu desejo que você leve este alívio das dores para outras pessoas. Por quê? Porque você pode, a partir do momento que você tem o conhecimento, se você deixa o conhecimento parado, é como se fosse um livro na estante. Um livro na estante não serve pra nada. Um livro na estante só serve pra pegar poeira, tomar espaço, criar bolor, criar fungo. Um livro precisa ser lido. Aquilo que você aprende, precisa ser praticado. Aquilo que se aprende, precisa ser praticado. Senão fica sem sentido. Pensa comigo. E você tem tido os benefícios pra você do alívio das dores. Aí você fica sabendo que o seu vizinho, sua vizinha, uma parente, um parente, um amigo, uma amiga tá sofrendo com dores. E você sabe fazer a massagem. E você não vai fazer a massagem. Por quê? Vai deixar o seu amigo sofrendo com dor? Vai deixar seu vizinho? Você sabe como que faz. Então vai lá e ajuda ele. Ajuda ela. Vai lá. Faça a massagem. Aquilo que você vem aprendendo. Meus alunos que estão mais adiantados, né? Já tem toda a metodologia. Tá estudando. Os alunos mais antigos já estão com seus certificados. Estão trabalhando, tendo resultados, ganhando dinheiro. Enfim, vá ao campo de batalha. Cada vez mais, ajudar mais pessoas. É necessário. A gente não pode parar. Você que entrou aqui no mundo da reflexologia, você criou um compromisso. Aí professor, é, você criou um compromisso. Depois que você adquire o conhecimento, não dá pra parar. Não pode parar. Adquirir o conhecimento não vai seguir em frente. Você precisa seguir em frente. Seguir feliz naquilo que você faz. Mas, caminhar, ser feliz. Fazendo a reflexologia. É isso que você sabe fazer. É isso que você aprendeu a fazer. Vai ficar com o trauma de não ter feito a reflexologia? O arrependimento é o início de um trauma. Ah, ficou traumatizada. Começa com o arrependimento. Ah, me arrependi de ter feito tal coisa. Ou me arrependi de não ter feito tal coisa. O que é que você não fez? Não ajudou? A origem do trauma começa com algo desse tamanhozinho. Pequenininho. Começa pequenininho. Aí se agiganta. Por quê? Saiu do controle. E aí, o propósito nosso da aula de hoje é como descobrir o trauma do cliente. Como você faz pra conseguir isso? É um assunto mais avançado. Por isso que eu deixei isso já separado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os cinco elementos. E hoje, o objetivo nosso é avançar mais nesse assunto. Explorar mais esse assunto. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo. Sofrendo com dores físicas. Sofrendo com dores emocionais. Então, aquilo que eu faço, que é transferir conhecimento através das massagens nos pés, você pode também transferir isso em modo prático para os seus clientes. Ajudá-los a libertá-los desses traumas. Agora, imagina você ajudando o seu vizinho, sua vizinha da frente, de trás, do lado. Pessoas do seu bairro. A minha vontade sabe o que é. De verdade. É que cada município do nosso país tenha um representante nosso. Tenha alguém que saiba fazer. Tenha alguém que possa estar tirando as dores dos outros. Porque neste exato momento, neste exato momento, muitas pessoas estão sofrendo com dores. Não são poucas, não são muitas. Infelizmente, é assim. Mas a gente está formando um exército de pessoas que querem ajudar as outras pessoas. E eu quero saber se você está nesse meu exército. Eu quero saber. Você está nesse meu exército de pessoas que querem ajudar as outras pessoas? Então, participe ativamente. Então, vamos lá. Vamos falar sobre trauma. Vocês comentaram algumas coisas aqui. Medo de dirigir. Várias pessoas têm trauma de medo de dirigir. Tem até a autoescola especializada, né? Tem lá um professor que treina pessoas que têm trauma de dirigir. Abandono. A mãe abandonou, né? Eventualmente, a criança vai parar numa instituição para adoção. Rejeição. Sequestro. Nossa. Violência, né? Violência. Medo de sapo. Medo de bicho. Tem que respeitar o trauma. Então, vamos anotar uma frase aqui, ó. Para vocês guardarem para você. Algo deu causa. Todo trauma. Todo trauma. Todo trauma. Algo deu causa. Alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu. O que é que aconteceu? Lembra? Metodologia do iceberg. Então, algo deu causa no trauma. Então, quando você for estudar o trauma de alguém, você tem que colocar o trauma aqui em cima. O que se escreve trauma? Qual trauma? Medo de alguma coisa? Medo disso, medo daquilo. Então, por quê? O trauma é tudo isso aqui, ó. O que está aqui é o efeito do trauma. E como isolar isso aqui? Como exterminar isso aqui? Trabalhando isso aqui, ok? Então, como a gente trabalha o trauma? De um jeito SPO. Professor, o que é SPO? Estou chegando agora. SPO é o método. Então, para eu trabalhar algo tão complexo, que é o trauma. Trauma é algo muito complexo. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de um método. Eu preciso de uma receita. Sabe? O que é uma receita? É um passo a passo. Eu tenho que ter um passo a passo. Não dá para fazer algo. Não dá para você fazer o meu curso se você não segue o passo a passo. Você tem liberdade no curso para pensar. Você tem total liberdade para pensar. Mas você tem que seguir um método. Um passo a passo. Qual é o passo a passo? Estudar o cliente. Entender. E como que se estuda o cliente? Com o iceberg. De que jeito? De um jeito simples, prático e objetivo. Então, por exemplo, o trauma. O que que o trauma ocorre? Agora eu vou mudar a pergunta de vocês. Pense no trauma. Ou num fato que possa gerar um trauma. O que este trauma traz de sentimento para a pessoa afetada? Então, qual é o sentimento da pessoa traumatizada? Tristeza. Medo. Qual é o sentimento que fica, que resta de uma pessoa traumatizada? Revolta. Pânico. Irritação. O que mais gera o trauma? Raiva. A pessoa fica irada. Possessa. Revoltada. Então, vamos falar dos cinco elementos? Vamos para lá? Lembra, todo o nosso estudo está baseado no método SPO. Simples, prático e objetivo. E que tem como eixo principal o iceberg. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou fazendo com que vocês preencham o iceberg. Todas essas palavrinhas que vocês já colocaram aqui, escrevam no iceberg. Se você fizer isso, você nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Então, escreve aqui em cima o trauma. Escreve todos os sentimentos do trauma. Escreve aqui embaixo. Seu cliente, ele tem um desses sentimentos mais aflorado. Então, lá nos cinco elementos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. A pessoa que está traumatizada... Eu vou chegar aqui bem perto, pessoal. Ó. Vou chegar aqui bem perto. Uma pessoa traumatizada, ela está eufórica? Uma pessoa traumatizada, ela está muito preocupada? Uma pessoa traumatizada, ela está muito triste? Ela está com muito medo? Uma pessoa traumatizada, ela está com muita raiva? Ela está muito revoltada? O que você acha? Uma pessoa traumatizada, ela está muito eufórica? Está fazendo festa? Acho que não, né? Uma pessoa traumatizada, ela está muito preocupada? Não sei. Uma pessoa traumatizada, ela anda muito triste? Pode ser. Uma pessoa traumatizada, ela está com muito medo? Pânico? Pode ser. Uma pessoa traumatizada, ela está muito raivosa? Está possessa com tudo aquilo que aconteceu? O que você acha? Ah, mas parece que é tudo, professor. Mas eu quero uma resposta. Então vocês perceberam o seguinte, que não há um sentimento único. Não há um sentimento único para o trauma. Não há um sentimento único. A única coisa que não apareceu aqui foi a euforia. Por quê? Obviamente a pessoa não está fazendo festa. Ela está traumatizada. Uma coisa que ela não está é no elemento fogo. Mas surgiu preocupação. Se surgiu preocupação, essa pessoa pode estar muito no elemento terra. Muito terra. Surgiu bastante a palavra triste. Quer dizer que essa pessoa está no elemento metal. Ela está no elemento metal. Por quê? Ela está muito triste em função do trauma. Outras disseram que ela está com muito medo. Se ela está com muito medo, ela está muito no elemento água. Outras disseram que ela está com muita raiva. Quem está muito raiva, está no elemento madeira. Nossa, professor, mas é assim. É assim. S-P-O. Simples, prático e objetivo. Como que você vai fazer a massagem no pé da pessoa se você não sabe o caminho a ser tomado? O trauma? São diversos traumas. O sentimento que ele gera na pessoa é diversos também. Então você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Vou falar assim do jeito bem, bem tosco. Bem caipira mesmo. Você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Se aparecer 10 pessoas com trauma para você, são provavelmente 10 ou 4, sei lá quantos atendimentos diferentes. Mas certamente não será atendimento único para todos. Por quê? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Entenda isso. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Se ela reage de uma forma diferente, o tratamento para ela tem que ser diferente. Não pode ser igual. Se você faz igual, você vai prejudicar o seu cliente. Você vai potencializar o trauma do seu cliente. Por quê? Porque você não identificou direito. E como que faz para identificar? Estudando cliente. E como que faz para estudar? Dentro do curso. Isso aqui é assunto avançado. É do MAD. Módulo Avançado das Dores Emocionais. A partir do momento que você domina este assunto, você sabe criar protocolos. O que eu estou ensinando vocês aqui é você criar liberdade de pensamento. Alunos meus, eu quero que o aluno meu seja um copiador de protocolo. Não quero. Não quero. Dentro do curso, tem lá para quem está iniciando, tem os protocolos prontos, tal, tal, tal. Então, eu quero que você crie independência na sua mente para você pensar. Para quem está começando, tem o curso MDF, o módulo das Dores Físicas. Por enquanto você ainda não tem o total domínio sobre a técnica, tem alguns protocolos prontos. Mas à medida que você avança, vem para o MAD, vem para a essência do ser, você fica independente de pensamento. Por quê? Conhecimento liberta. Eu quero que você tenha liberdade de pensamento. Para você poder estudar o seu cliente. E elaborar para o seu cliente o protocolo adequado para ele. Ou para ela que está com trauma. Que é o motivo da nossa aula de hoje. O certo é, o certo é, que quem tem trauma não está no elemento fogo. Ele pode estar na terra? Pode. Pode estar no metal? Pode. Pode estar na água? Pode. Pode estar na madeira? Pode. Mas como que eu faço para identificar, professor? Como que você faz? Eu fiz isso com você agora. Eu fiz uma pesquisa com você agora. Qual é o sentimento? Eu fiz a pergunta. Qual é o sentimento da pessoa traumatizada? Vocês escreveram para mim. Então, quando você estiver com um cliente, preste atenção. Agora é a joia da aula. Quando você estiver atendendo um cliente traumatizado. Primeiro, você não vai chegar nesse assunto logo na primeira sessão. A primeira sessão não foi feita para trabalhador emocional. O cliente traumatizado, certamente, ele está rígido. Ele não está flexível. Ele não está leve, solto. Ele não está assim, ó. Um cliente traumatizado. Um cliente traumatizado, ele está assim, ó. Desconfiado em tudo. Porque a pessoa traumatizada, ela fica assim, ó. Então, primeiro, se ela está assim, ela tem dor pelo corpo. Não preciso de bola de cristal para saber disso. Ter dor aqui em cima, tensionando tudo. Tudo dói aqui em cima. Dói o ombro, dói aqui. Está vendo? Primeira sessão, vou dar a joia para você. A joia da aula. A primeira sessão, você vai fazer o protocolo geral. Por quê? Porque o cliente está cheio de dor. Ele falou que tem trauma. Mas a primeira sessão não foi feita para trabalhar a dor emocional. Você avançar na dor emocional na primeira sessão, vai dar ruim. Já vou te adiantar. Já vou te alertar. Você é meu aluno? É? Então, se liga. Se liga. Primeira sessão, não trabalhe dor emocional. Ó quem já fez isso, ó. Se eu já fiz, deu ruim. Eu não quero que você faça também, deu ruim. Ou seja, dentro do curso. Vocês que entraram agora no curso. Quem já é aluno mais antigo, já sabe. Você vai saber o quê? Eu ensino como fazer. E mostro o que não fazer. Eu não ensino a fazer o errado. Mas eu mostro. Justamente para você não fazer. Então, na primeira sessão, você não trabalha dor emocional. Primeira sessão, é um atendimento emergencial. Se o cliente está cheio de dor. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o protocolo geral. Para quê? Para tirar a dor do corpo. Tirando, melhorando essa dor que o cliente está no corpo. Por consequência, a dor emocional dele vai melhorar. Por consequência, porque todos os pontos têm carga física e carga emocional. Então, quando você faz o protocolo geral bem feito, boca de siripo, trauma, não fale nada. Então, quando você faz o protocolo geral bem feito, bem caprichado, a dor física que o cliente está com o corpo travado, vai melhorar. Essa dor física melhorando. Já que todos os pontos têm carga física e emocional, a dor emocional já vai dar uma baixada. Ou seja, o protocolo geral, a primeira sessão, é um preparo para você entrar aqui. E quando é que você vai entrar aqui? Lá na segunda sessão. Depois de sete dias. Aí você vem. Como que entra aqui? Harmonizando o cliente. De que jeito que harmoniza o cliente? Aí com o estudo do cliente, qual a emoção que está mais? Eu vou dar uma canjinha para vocês aqui. Falar como que harmoniza quando as coisas estão bagunçadinhas. Por exemplo, eu falei para vocês. E o estudar o cliente está lá em cima. SPO, estudar o cliente está aqui embaixo. É a base do curso. Uma pessoa, por exemplo, ela está com trauma e esse trauma gerou nela muito medo. O que eu percebo é que o trauma gera muito medo. A pessoa fica inquieta. Quem está muito no elemento? Está com muito medo? Está muito no elemento água. A pessoa está muito água. E se ela está muito água, a gente precisa baixar esse nível de água. Está muito água. E como que a gente corta esse efeito da água? Então, o elemento terra controla a água. Entendeu? Vou falar de novo. O elemento terra controla a água. Aí eu quero diminuir a água. Eu tenho que trabalhar o elemento terra. Como que faz? Então, lá na segunda sessão, você refaz o protocolo geral. Um pouquinho menos de tempo. E deixa uns minutinhos para você trabalhar um pouco mais. Barço, pâncreas e estômago. Porque você trabalhando mais barço, pâncreas e estômago. Você vai diminuir essa água que está demais. Diminuindo a água que está demais. Vai acontecer uma balança. Ou seja, se ele é uma balança, tem cinco pontas essa balança. Não tem cinco pontas essa balança? Então, essa balança tem que estar equilibrada nas cinco pontas. Entendeu? Eu fui claro? Fui ou não fui claro? Ficou alguma dúvida? Quer mais algo mais simples do que isso? Um elemento que está demais, ele inclina a balança. Eu tenho que harmonizar esse elemento para a balança ficar ali, sabe? Aquela balancinha tipo um barquinho no mar. Que é aquele mar legal, gostoso. Não aquele mar revolto. A pessoa que está no trauma, ela está no mar revolto. Eventualmente, o mar revolto no elemento água. Mas, sabe? Um barquinho está ali navegando tranquilo e tal. As oscilações, as oscilações dos elementos servem para a gente tocar o barco da nossa vida de uma forma natural. Só que não pode ficar assim, não pode oscilar assim. Oscilou assim é o problema. É a desarmonia. Entenda uma coisa. O que eu ensino na reflexologia é fazer a massagem e harmonizar as energias do nosso clínico. Esse é o meu segredo. Se alguém estava querendo saber qual é o meu segredo, esse é o meu segredo. Eu trabalho, que os pontos refletem a energia do corpo e eu faço a harmonização nos pés. Usando esse conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa. Entendeu? De um jeito muito SPO. Simples, prático e objetivo. Então, para esse cliente, no caso que está com medo, ele está muito no elemento água. Ele está com muito medo. E eu preciso colocar a terra, porque a terra corta essa água. Vou trabalhar mais baço plano que eles estão. Lembrando que o baço, nós só temos no pé esquerdo. Baço não tem no pé direito. Ai, professor, quanto detalhe. Detalhe? Você quer aprender no detalhe? Vem fazer o nosso curso. Entendeu? É aí o baço. Baço nessa região. Trabalha o baço. Baço prancas e tal, por aqui. E trabalho estômago. Onde que é o estômago, professor? Aqui, o dedo caiu aqui. Essa regiãozinha aqui é o estômago. Entendeu? Não, entendeu? Ah, entendeu, né? Viu como que é simples? Prático e objetivo. Ah, então dá para eu criar um protocolo. É isso que eu quero para você. Eu quero que você crie. Eu quero que você pense. Eu quero ser o mentor seu. O seu professor, o seu mentor. Eu quero que você pergunte para mim dentro dos canais de comunicação que nós temos no suporte ao aluno. Eu quero isso. Mas eu quero que você aprenda a pensar. Pessoal, muito feliz. Contente demais. Sentimento de dever cumprido. Eu acredito que nessa live de hoje a gente acho que dá por encerrado de verdade. levar nossa mensagem, né? Isso me deixa muito feliz. Feliz mesmo, de verdade. Porque eu sei que tem muitas pessoas no Brasil afora aí. Outras no mundo afora ajudando outras pessoas, né? E com isso eu tenho certeza que milhares de pessoas hoje estão sem dor ou estão com as dores aliviadas porque aprenderam a fazer uma massagem, um passo a passo, os passos iniciais, né? Não aprendeu o todo, porque o todo está dentro do curso, mas alguns passos iniciais aprendeu para ajudar em casa alguém que sofre. Se você quer mais, ajudar mais. Se você quer se tornar uma terapeuta de referência na sua cidade, aproveite. Grande abraço. Eu espero a sua decisão, porque a minha decisão eu já tomei. Tchau, tchau.